Fala aí amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uns produtos aqui diferentes daqui do Japão que eu ganhei esse daqui do meu patrão, do Kaichou, e esse aqui eu ganhei da Mama, que é a esposa do meu patrão Beleza? Mostrar aqui uns produtos interessantes, começar por esse daqui, que é só um, a embalagem é bem interessante O que é? Acho que já dá para saber, né? Pelo desenho da melancia, é um doce de melancia É bem interessante, vou abrir aqui para vocês para mostrar certinho E o patrão falou, toma aqui, ele ganhou uma sacola cheia, não sei de quem ele ganhou, daí ele me deu um, falou, faz lá o vídeo Aí eu vou mostrar para vocês aqui Vou pegar um aqui, bem da horinha, né? Eu já provei um, e ele tem um aroma bastante próximo mesmo da melancia, o aroma, né? É bem cheirosinho, só não sei se eu vou conseguir passar para vocês como que é a aparência Assim É uma geleinha, só que é mais macia É gostoso, cara E tem um aroma Muito próximo da melancia mesmo Gostoso, cara Agora eu vou mostrar aqui, alguém da mama Esse produto aqui é feito aqui próximo Lá onde eu morava Esse daqui é feito aqui na cidade mesmo Não sei como que eu diria ser bairro Mas é muito próximo aqui de casa, onde é feito E o nome Ele é bem interessante, ó Esse daqui é o canje de Hana Que seria o nariz Hana kusou Gorila no Hana kusou O que significa o gorila no Hana kusou? Dá uma olhada Ele tirando do nariz Esse daqui é para falar que ele tira Esse daqui é o que o gorila tira do nariz Hana kusou é o que tira do nariz Olha só o nome que os caras colocam no produto Vamos comer o Hana kusou aqui do gorila Do gorila É bem feitinho, tem até uma cordinha Bem interessante Tem até um site aqui, ó Dá uma olhada Hana kusou.jp Dá uma olhada É, Hana kusou é o que você tira do nariz Só que no caso aqui é o gorila E o que que é isso daí? Vamos ver se vocês conseguem imaginar Antes de eu falar para vocês Opa Eu acho que dá para ver melhor Será que dá para ver no vídeo? Se vocês vissem de perto Com certeza vocês diriam para mim o que que é Vou abrir aqui um Opa Aqui Será que vai Acho que não vai ficar muito Vamos ver E agora? Que gosto que tem O Hana kusou do gorila Aqui está escrito o que que é, né? Esse candi aqui é de preto Diz que é de mamê Que seria feijão Que seria feijão Eu acho que seria A tradução mais próxima seria Feijão preto, eu acho Com a mê Sinceramente, você olha assim, parece Para ser uva passa, não parece Para ser uva passa, não parece? Eu sinceramente olhei assim Parece uva passa, mas está escrito aqui que é Mamele que é Mamele que é Mamele, a tradução seria feijão Eu acho que é feijão YOSHIDAKUN NO HANAKUSU YOSHIDAKUN NO HANAKUSU Seria o menininho aqui, o YOSHIDAKUN Esse, esse YOSHIDAKUN aqui, ele tem uma historinha A mama contou para mim, mas só que eu não Eu acho que eu não vou conseguir explicar certinho A história, a historinha dele Vai ter uma faixinha dele aqui Então assim, o que tem aqui é o mesmo Que tem aqui, só muda a embalagem Que no caso desse daqui é o gorila E esse daqui é o YOSHIDA Gostoso, cara, o doce aqui é doce, né? Tá difícil de assimilar com o feijão Na minha cabeça ele busca o gosto de uva passa Mas não é uva passa É bom, cara, posso dizer que é bom Mas meu psicológico está buscando o sabor de uva passa Mas não é uva passa Gostei, eu vou levar para mim comer no caminhão amanhã Daí eu coloco do lado assim, vou comer ela Dirigindo e comendo Aí sim, amigos Então esses daqui foram os produtos de hoje que eu ganhei Espero que vocês tenham achado interessante aqui as embalagens e os produtos e tudo mais Falei, amigos Ah Uma outra coisa que eu queria falar para vocês Que o nosso Liquidificador não morreu Ele está de volta, hein Vou fazer uma live fazendo Mais empadas no domingo Eu acho que vou fazer empadas no domingo de manhã Que daí o horário bate melhor, né Vou me esforçar para fazer o domingo de manhã Que daí seria sábado de noite no Brasil Aí sim, né Daí o horário vai bater mais Falei, amigos Então até Vamos ver se eu consigo fazer a live Domingo de manhã aqui Comprar os ingredientes e trazer o nosso liquidificador de novo Falei Até Aqui seria domingo de manhã E no Brasil seria sábado de noite Que hora mais ou menos que eu conseguiria fazer a live Umas 5, 6 horas da tarde Seria uma hora legal Falei Valeu Até a live Tchau 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 Tchau